Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube para mais uma reação para vocês. Como eu falei, saímos aí com essa super sexta de lançamentos e eu vou começar então a reagir ao álbum Smile da Katy Perry. Temos quantas músicas aqui neste álbum? Temos 12 músicas, tem 36 minutos e 42 segundos ao todo de álbum. Lançou nessa virada de quinta para sexta-feira, então já estou aqui. Ignorem qualquer tipo de figurino aqui de qualquer coisa, mas estava todo mundo esperando este álbum. Principalmente que a Katy Perry deu à luz a filha dela ontem na quarta-feira, foi na quarta-feira, chamada Daisy. Acho que tivemos aí um grande spoiler do nome da criança e agora então ela lançou, ela liberou este álbum. Eu vou reagir, gente, às músicas assim que são novidades para mim, eu acho que até mesmo novidade para vocês. Eu vou utilizar o fone para ouvir as músicas, eu vou deixar linkado aqui embaixo o álbum, o link deste álbum no Spotify, que é onde eu utilizo. Justamente para eu não ter nenhum problema em relação ao meu vídeo ser bloqueado e tal, porque eu tive problemas com a reação que eu publiquei ontem. Então, para não ter nenhum problema. Never Really Over é a primeira música deste álbum. Eu já ouvi na época que a música tinha saído, gostei bastante da música. Já tivemos um spoiler grande aí do que a gente iria ver da Katy Perry. E a segunda música é Cry About a Letter, com IT Letter. Então vamos para esta música, vamos lá. Tem uma animação aqui. É, a Katy Perry aparece, né? Já gostei. Ó, temos uma animação, não sei se vocês estão vendo, ó. Que aparece no Spotify. Gostei, gente. Deixa aqui nos comentários também qual que foi a favorita de vocês do álbum aqui da Katy, o Smile. Tá uma baladinha bem leve, né? Não sei se vocês estão achando isso também. Gostei bastante, gente. Mas o que eu já ouvi aqui dessa música, eu acho que tivemos aí uma abertura muito legal com Never Really Over e em seguida com Cry About a Letter. Tá um choro tardio. Podemos pensar assim. Ó, lá no finalzinho da música temos uma guitarra. Gostei bastante também. A próxima música, pessoal, é Teary Eyes. É assim que fala? Teary Eyes. Eu tava ouvindo as pessoas comentando no Twitter sobre essa música que tinha sido boa. Vamos então ouvi-la. ucksinho. 보� wind. Hauto,うわ. Tá uma coefficientsinha de με lá. Tchau. Vem lá. Vem lá. Fica um suspense aí para o início do refrão. Fica um suspense aí para o início do refrão. Fica um suspense aí para o início do refrão. Eu não peguei a tradução dessa música de Deises especificamente, mas ela fala sobre a filha. Acho que é alguma coisa nesse sentido, né gente? Se tiver essa resposta, eu vou até depois dar uma pesquisada e até ponho aqui para vocês nos comentários. Deve ter alguma ligação, né? Deises eu ouvi um pedacinho, né? Porque agora eu estou identificando o refrão. Eu ouvi um pedacinho dessa música. Quando nós vamos parar de acreditar em magia. Ou quando paramos, né? Porque está no passado. Uma música mais light. Não sei o que vocês acham sobre Deises. Mas uma música mais light para esse pedaço do álbum. É a quarta música. Na quinta música, Resilient. Esse aqui tem uma animação bem fofinha de um passarinho. Tem um... Cara, eu estou tentando identificar esse instrumento que tem... Que é um instrumento de corda que está atrás. Eu não consigo. Não lembro o nome. Levinha essa música. Pelo menos até agora. A Kate veio, né? De uma coisa mais embaladona, né? Mais... Embaladona entre aspas, né gente? Em muita aspas. Mas de músicas mais agitadas. Para entrar numa coisa mais romântica. Podemos dizer assim. Porque a Resilient é bem levinha. Para quem está esperando explosão. Música assim, né? Pá! Que vai acabar com o mundo. Não é a Kate Resilient que vai ver isso. Bem levinha a música. Ainda mais que essa animação que tem aqui do Spotify. Sexta música então. Not the End of the World. Ó, já entramos numa balada de novo. Uma música mais agitada. Mais elevada para o pop eletrônico. Vocês já estão acompanhando o meu raciocínio em relação a isso, né gente? Não estou falando nenhuma loucura aqui não, né? Música assim, né? Do álbum. Música... Não sei vocês, mas para mim destoa um pouco. Não sei se eu estou falando besteira também. Música... Música... Já assisti ao clipe também. A segunda é Champagne Problems. A segunda não. É em seguida a oitava música. Música... Já começa bem agitada essa música. Já entramos numa coisa bem diferente aí. Até o momento para mim. Quiet About a Letter. Tears and Eyes. Gosto de Never Will It Over. Not the End of the World. Tá ali. Do que é inédito, né? Falando do que é inédito. Música... Música... É, a música ela não chega daquela estourada, né? De balada. Então a gente não pode falar tanto que é um eletrônico, né? Tá muito enraizado no pop que a Katy Perry sempre trouxe. Música... A segunda é Takedi. Acho que é assim que fala. A segunda não, né? Por que eu tô falando segunda, gente? A seguinte é Takedi. Então vamos lá. Música... Perde completamente o que a gente tinha anteriormente. Já o início da música. Música... A Katy ela sempre traz essa coisa mais leve, né? Ela não é tão do estouro nas músicas. Pelo menos, eu acho que de uns dois álbuns pra cá. Pelo menos na minha visão. Gostei. Interessante a Takedi. Música seguinte é Harley's in Hawaii. Que todo mundo conhece. Dentre as músicas também é um pouco que destoa desse nosso... Desse conteúdo que nós temos de esmaio. A seguinte é Only Love. Mas eu já vou passar pra... Pra seguinte. Que é What's Make a Woman. Porque eu ouvi a música e eu não gostei dessa última. Não sei. Eu não fui muito com a cara. Não sei se é porque eu não sou tão fã, assim, de músicas mais... Mais country. Porque eu senti bem country essa música. Então... Eu particularmente não gostei muito. Então a gente vai encerrar a reação aqui com Only Love. E depois eu dou um parâmetro rapidinho pra vocês sobre o álbum. Uma observação que eu tenho sobre as músicas. É... Que elas são próximas ali do 3 minutos. Dificilmente as músicas passam de 3 minutos e 30. Uma observação, sei lá, interessante. Não sei o que vocês podem achar sobre isso. As músicas da Kate dificilmente elas estouram tanto de batida. É aquela batida bem tranquila. Acho que eu já falei isso umas 3 vezes aqui no vídeo. Only Love então foi a última música que eu ouvi. E a seguinte é What's Makes a Woman. Eu não gostei muito dessa música. Parâmetros sobre o álbum. Maravilhoso, gente. Assim, no conteúdo todo, né? No resumo todo do álbum. Kate está nos servindo. Como sempre, um álbum muito interessante. Muito... Pop bem original. Mas tem aquelas batidas mais suaves. Às vezes você até entra numa batida mais eletrônica. O álbum se encerra com uma música mais tranquila. No mais, pra mim, perfeita. Essa mulher nunca erra, gente. Desculpa pra quem não gosta da Katy Perry. Mas eu acho que essa mulher nunca errou. Em todas... Errou um pouquinho, eu acho, que nas divulgações. É dos últimos CDs pra cá. Mas fora isso, eu acho que essa mulher não tem o que dizer dela. E espero que ela lance, pelo menos, né? Pós-pandemia e até mesmo pós-gravidez, né? Que ela deve ficar pelo menos um tempinho afastada agora desse pós-parto dela. E vamos aguardar pra saber o que temos aí de interessante pras próximos clipes, próximos singles. Futuras apresentações pós-pandemia. Vamos aguardar, então. Se você gostou desse vídeo, dessa reação, Eu dei uma bela resumida em relação às músicas. Se vocês quiserem conferir totalmente as músicas, O link tá aqui embaixo, que eu vou deixar na descrição do vídeo. Já se inscreve no canal, deixa o joinha que ajuda bastante. Siga nossas redes sociais e compartilhe o vídeo. Aí, pra quem também quiser dar sua opinião sobre este álbum, Sobre esta reação do álbum Smile, de Katy Perry. Provavelmente, amanhã, teremos mais vídeo. Então, fiquem ligados aqui no canal Pra mais reações de mais CDs, mais cliques pra vocês, ok? Até mais, gente!